Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, começando mais um vídeo nesse canal Tô assim ó, bem descabelada Porque eu lavei meu cabelo com shampoo anti-resíduo E eu vou fazer uma aplicação de que é de progressiva Pra quem tava com saudade de vídeo de cabelo E pra quem me pergunta qual tipo de alisamento eu faço Eu faço progressiva, às vezes eu faço botox Hoje eu vou fazer esse alisamento aqui, olha Que é essas progressivas em formato de chuveiro Que é de fácil aplicação, sabe? Vou ler um pouquinho dela pra vocês Ela diz aqui, é um redutor de volume É a nova tendência em redução de volume dos cabelos Uma técnica rápida, eficiente, desenvolvida para cabelos Que não se adaptam a outros procedimentos químicos O tratamento repõe água, vitaminas e proteínas perdidas Em processos químicos, é compatível com todos os tipos de cabelo Totalmente benéfico à saúde dos fios E o modo de uso Já lavei meu cabelo com shampoo anti-resíduo Aí pede pra aplicar mechas por mechas e deixar de 40 minutos Vou fazer a colocação das luvas E já vou fazer a aplicação no meu cabelo E já vou fazer a aplicação no meu cabelo E já vou fazer a páotão no meu cabelo Bem-vindas, só que não Ó, eu só aplico, gente, na minha raiz E na minha espuma está sem produto nenhum Que é isso que faz o meu cabelo ficar saudável Inclusive, pra quem me pergunta Bruna, como é que você consegue fazer Com que seu cabelo cresça cheio de química Que eu pinto Aliás, também faz um tempo que eu não pinto E eu faço utilização de produtos pra alisar Então é isso, gente Eu só aplico mesmo Na minha raiz, que é a parte crescida Enfim, agora tá pedindo pra esperar uns 40 minutos Vou aguardar e vou vir escovar o cabelo com vocês Ou melhor Já vou vir com o resultado Porque escovar vocês já estão careca de saber Amores, progressivo Obrigada com sucesso, ó Gostei bastante porque ela não pesou meu cabelo Olhem isso Tá bem lisinho Vou saber o resultado quando eu lavar Caso vocês queiram adquirir essa progressiva Vou deixar o link aqui embaixo da progressiva E é isso, assim, bora lá Gente, o vídeo de hoje Vou gravar um pouquinho do meu dia Oi, minha princesa Oi A outra aqui tá louca pra ir pra rua Quer ir pra rua? Não Eu não posso dar banho Puxar o cabelo que ela quer ir pra rua Eu até entendo ela, gente Que a gente fica muito tempo em casa Porém, agora eu vou ir no correio Minha irmã também quer comprar roupa Eu vou comprar roupa da minha irmã Pra festa do Tutu Que é essa semana Inclusive, eu vou gravar pra vocês Eu espero que vocês gostem Vamos lá Rodamos, rodamos, rodamos Compramos a roupa Paramos no mercado Com ela, sempre paro no mercado Aí, em casa, eu mostro pra vocês O que compramos Gente, quase não filmei pra vocês na rua Porque vocês não estão entendendo o calor que tá aqui E pegar câmera Eu fico com medo, sabe, gente? O celular é caro pra ficar passeando assim Por KX Quem foi de KX vai me entender Enfim, deixa eu mostrar pra vocês O que que eu fui lá pegar O que que eu comprei No correio, primeiro eu fui Peguei esses aqui, ó Naked Nudes Que eu já recebi dele, gente É muito bom Principalmente pra quem faz dieta Porque não tem adição de açúcar E é bem gostosinho Sabe quando tá afim de comer um doce? Então, essa aqui é a pasta de amendoim Essa aqui é Chocolate e coco Nossa, deixa eu ser tudo de bom, ó E esse aqui também Que eu não experimentei ainda também Que é o chocolate branco Ficou logo com a boca cheia de água, gente Eu amo essas coisas de comida E deixa eu mostrar aqui Ah, deixa eu mostrar outro recebido também Que eu encontrei lá em Caxias com a Laís Ó, Mimos da Laís Esse recebedinho aqui Que é a coisa mais linda do universo Amei, gente Devei uma cartinha aqui, ó Pra quem quiser Pra quem for mãe de menina Minhas seguidoras têm 10% de desconto, tá? É só falar que chegou através de mim Olha que lindo, gente Esse lacinho Não dá pra vocês verem a Correal Não dá mesmo É tipo um rosa neon Muito lindo E vários lacinhos que ela mandou Um mais lindo que o outro Eu já vi porque eu tava lá na minha mãe Eu não sou obrigada, né? Vocês sabem Que tudo tem que abrir na hora Olha que amorzinho Esse lacinho com a pulseirinha Eu nem mostrei no tonel Senão ela já vai querer usar Que é da Peppa Também não pode ver a Peppa Tem também, ó Esse aqui que é um lacinho de piscina Esse aqui que eu achei A coisa mais linda do universo Da Minnie Um azulzinho Azul bebê E esse aqui, ó Que é cheio de frutinha Do lado, ó Que gracinha Muito amor E eu tava torcendo, gente Pra ter um amarelo Porque ela não tem nenhum laço amarelo E esse aqui tá uma graça Amei muito E ainda vem os mimuzinhos Ó, que delicadeza, gente Olha, eu acho isso tudo Vou deixar aqui embaixo O Instagram dela, tá? Pra quem quiser conhecer também O trabalho dela Enfim Comprei Vamos às compras Meu lookzinho Pra festa do Tutu Ainda Ainda não sei, gente Porque eu não experimentei Vou experimentar ainda Mas olha que gracinha Eu achei ele bonitinho, ó Tá vendo? As laterais ele é mais compridinho Gostei Foi carinho 80 reais Porém, né? Eu sou chata pra comprar as coisas E aí eu gostei Peguei e trouxe E comprei também A roupinha da Uncanela Comprei pra minha irmã também Mas ela já levou Então não dá pra mostrar pra vocês Olhem Olhem que lindo Esse vestidinho Comprei de um ano, gente Porque esses formatos aqui É bem grande E aí eu comprei esse aqui De um ano Fui 49,90 Fui lá na C&A Achei lindo Tie-dye E esse aqui Provavelmente ela vai usar na festa Achei bem de princesa Olhem isso Que lindinho Achei muito fofinho E esse aqui Eu acho que foi 80, gente 79,90 Alguma coisa assim E Comprei também Algo que eu tava querendo muito Tcharam Pendente Ai, tava muito querendo, gente Pendente Na Florifesta É os valores Olha eu, tô fazendo merdinha Os valores mais em conta, gente Foi 43,90 esse pendente Eu fui correr atrás de pendente E é Era caro, bicho Era de 100 reais pra cima Esse aqui 40 e pouco E vai ficar bem top ali, ó Onde eu quero colocar Não sei, ainda vou ver também Não sei se eu vou gostar ainda Eu tô com isso ainda na minha cabeça E aí, deixa eu ver o que tem aqui Ah, aqui eu comprei essa de blusinha Lá na Belíssima, gente Tava 10 reais Olha que bonitinho Calma aí que tá o contrário 10 reais Você sabe o que é 10 reais? É 10 reais Ó Achei muito bonitinha As costas dela de amarrar Minha criança, não Fica aqui Senta aqui Isso Fica aí Vê na mamãe Fica aí pra onde? Comprei dela amarelinha 10 reais, gente Muito baratinho E essa aqui também Oi, mamãe Oi, minha filha É, filha Olha aqui que a mamãe comprou pra você Olha Um biquíni Que linda Que ela vai ficar de amarelo Por isso que eu queria um laço amarelo, gente Que ela vai com uma caixinha na piscina E olha que gracinha Tipo um topinho Achei muito fofinho Foi 15 reais ele E foi isso Ah, comprei também No Guanabara tava muito barato Aqui a gente compra o bebê seco normal Por 30, 29,90 O mais barato que a gente acha aqui Pra cima Tava 24,99 lá no Guanabara E dessa daqui que é a noturna Que é mais cara Então já comprei dois pacotes Filha, esse aqui mamãe Não pode deixar você brincar não, tá? Mas olha que lindo esse arco Olha que que é esse arco lindo Tá lindo Fala, obrigada, Laís Ali, ó Fala ali, obrigada, Laís Fala, amei Tá linda Obrigada, Laís Comprei gelatina também, ó Pra quem? Comprei gelatina Porque a Antônia Ela ama Comprei dois Só pra ela Outra fralda Temos aqui um shampoo O meu já acabou Aí eu comprei também, ó Comprei esses E por último Um óleo de coco Que inclusive Vou passar aqui com vocês Olha, gente Calma aí, filha Tá tão calor Olha isso Líquido, líquido Lá no mercado Ele tava meio sólido ainda Mamãe vai fazer Enfim, é isso, gente Vou aproveitar que eu vou Tomar um banho, né, gente Vou passar aqui esse óleo de coco Minhas pontas estão muito ressecadas, gente Tô sentindo muito Por isso que eu comprei Esse óleo de coco Que eu já tava sem Já faz tempo que eu não faço Mectação no meu cabelo Porque eu tô sentindo falta Confesso Mamãe Oi, meu amor Oi, meu amor Ai, que delícia tomar banho Meu Deus Ainda tô com óleo de coco no cabelo Não tirei Vou tirar só amanhã Pra deixar bastante tempo E agora eu vou fazer o quê? A colocação dos espelhos Ai, eu tava muito ansiosa Peraí, é só E, gente Tô muito na dúvida Sobre o pendente Se vai ficar bom ou não Vou esperar o marido chegar Pra ele me dar uma opinião, né Porque sempre é bom Segundo opinião Enfim Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó O espelho Deixa eu virar a câmera Pra vocês conseguirem entender melhor O espelho Ele é assim Como só veio 50 Só deu pra colocar Aqui no meio Tá vendo? Que tem outra parte ali pra cima E outra aqui pra baixo Chegou mais 50 dele E eu vou colocar aqui Na parte de baixo Porque é a parte que tá mais suja, ó Que é mais suja Que tá mais imperfeita Tá vendo? Cheio de negócio aqui E vamos lá Fazer a colocação Deixei aqui o pendente Pra quando o maridinho chegar Ele colocar Mas já já vou tirar daqui também Vou tirar o jarro daqui também Tá até caindo isso aqui, ó Enfim, é isso Tchau 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 Como eu já havia mencionado com vocês antes Esse espelhinho acrílico Eu compro sempre no Mercado Livre O anúncio tava pausado Vou colocar o anúncio aqui embaixo Pra quem quiser também, tá? Ó, eles vêm assim Aqui é uma película que eles vêm Com uma película protetora Pra não manchar E conforme a gente vai colando E no final a gente tira Eu nunca consigo tirar essa película, gente Eu sempre espero o marido chegar pra tirar E agora eu vou fazer a colocação dela E agora eu vou fazer a conta da minha própria 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 Tchau. Gente, olha só como tá ficando. Agora só falta mais uma pra botar aqui em cima. Eu acho que vai ser o ideal, gente. Mas não tô com pressa porque já ficou bem bonitinho assim. E o que acontece? O pendente que eu comprei não vai ficar bom, gente. Tem que ser um pendente prateado pra ficar mais bonito. Eu tava até vendo aqui, olha, na internet. Um mais ou menos assim, ó, nesse estilo. Mesmo que eu tenha no quarto em rosê, sendo que prata. Mas vai ficar mais simples e mais bonito. Aqui vai dar um destaque porque a luz vai ficar amarelada. Então vai ficar bem bonito. Vou tirar rapidinho o resultado da progressiva porque eu lavei meu cabelo hoje. Hoje é o dia seguinte. Olhem, tá bem lisinho. Principalmente aqui, ó, que é o que mais me incomodava. Ficou bem lisinho, gente. Quem quiser comprar a progressiva, eu vou deixar aqui embaixo o link dela, tá? E é isso. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.